Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Charity falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sunny Grail. No vídeo de hoje vamos voltar finalmente com a série de Lure, só que dessa vez um vídeo mais complementar, falando dos selos de comando. Então eu peço que caso gostarem do vídeo, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal pra não perder mais nada e claro, ativar o sininho e compartilhar com os amigos de vocês. Então, bora lá! Os selos de comando, também conhecidos como feitiços de comando, são cristalizações de grande magia. São três marcas que concedem a obediência absoluta, concedidas ao mestre sobre o seu servo no sistema de guerras do Santo Grail. Como já vimos no nosso vídeo mais recente de Lure sobre os espíritos heroicos e servos, os servos não podem ser manipulados e controlados por seres humanos normalmente. E é por conta disso que o sistema de selos de comando existe. Ele foi criado por Zouken Makiri depois da falha da Primeira Guerra do Santo Grail, para que os mestres tivessem uma forma de controlar à vontade os seus servos. Eles não só permitem aos mestres que deem ordens absolutas, ou quase absolutas, para os seus servos, como também representam o seu status como mestre. Sem eles, o mago já não é mais participante da Guerra do Santo Grail. Os selos são uma espécie de magia muito poderosa, e por conta disso só são garantidos a cada mestre três deles, sendo muito importante que você, como um mestre, por exemplo, não deve nunca usar o seu último selo, pois usando o terceiro, você vai estar encerrando o contrato com o seu servo. Isso, dependendo da natureza do espírito heroico, pode até mesmo causar a sua própria morte, já que se ele guardar algum rancor de você ou não quiser te servir mais, ele pode simplesmente te matar. Mesmo se um mestre fazer contrato com vários servos diferentes, como por exemplo, invocando três deles, ainda assim, ele receberá apenas três selos de comando. Porém, ainda é possível aumentar esse número. Magos conseguem fazer isso durante a Guerra do Santo Grail, ao roubar o selo de comando de um outro mestre, como por exemplo, cortando a sua mão e roubando o servo para si, ou através de fantasmas nobres, como o Rule Breaker, da Medéia. Dependendo de cada guerra, de cada caso, é possível também receber selos extras do Supervisor da Igreja, como foi o caso na Quarta Guerra do Santo Grail, em Fate Zero, onde seria garantido um selo de comando extra para quem derrotasse o Caster Gillis. Novamente, para reforçar a ideia, assim que os três selos de comando sejam gastos totalmente, novos oficiais não serão criados. Indo mais pra frente, os selos de comando possuem algumas características. Eles aparecem apenas em aqueles que foram escolhidos pelo Grail, magos sendo dignos de participar do grande evento que é a Guerra do Santo Grail. Normalmente, membros das famílias fundadoras da guerra sempre terão o seu lugar garantido, e caso não existam pessoas o bastante para cumprir com todas as sete vagas, participantes irregulares podem ser escolhidos, como é o próprio caso de Emiyashiro. Os selos de comando possuem várias formas, cada forma sendo específica de um mestre, que refletem a sua característica mágica, como é o caso do próprio Emiyashiro, que tem um selo de comando que relembra a forma de uma espada. Esses selos costumam aparecer em algum lugar pelo braço, aparecendo como tatuagens à primeira vista. Os mestres em Guerra do Santo Grail tendem a considerar cuidadosamente o uso desse selo de comando, já que eles são ferramentas indispensáveis que podem levar à vitória em situações críticas. Com poderes que podem chegar a níveis de verdadeira magia. A força de um comando dado através de um selo de comando depende do seu mestre, do quão direta é a ordem e da quantidade de energia que pede. Quanto mais direta e firme for a ordem, maior será o efeito colocado no servo. Por outro lado, ordens rasas e frágeis, ou aquelas que duram mais, como por exemplo uma ordem de um mestre que diz para o servo vença essa batalha. Ou até mesmo um comando usado para o servo obedecer completamente qualquer ordem do seu mestre. Esse tipo de ordem sendo o mais difícil de ser feito. E os efeitos mais poderosos vêm daqueles selos de comando que foram usados em concordância entre o servo e o mestre. Permitindo a eles ir além de suas habilidades. Dependendo da ordem, até mesmo pode causar a ocorrência de milagres que vão além das capacidades normais de um mestre ou de um servo. Como também realizar feitos como viajar entre o espaço. Pode oferecer a um fantasma nobre a capacidade de exceder o seu poder máximo, além do limite. E temporariamente fortificar um servo, concedendo mais e mais energia mágica a ele. Com isso a gente chega na conclusão de que sim, as ordens mais poderosas oferecidas pelo selo de comando são as quais o próprio servo concorda com o mestre. Entrando em harmonia, eles se tornam mais fortes. É, o clássico ditado de juntos somos mais fortes. Mas então, é possível resistir a um selo de comando? Através das várias obras que temos na franquia de feitos, vemos que é sim possível. Como foi o caso de próprio Fate Stay Night, onde a Arturia conseguiu resistir a uma ordem de um selo de comando emitida por Medea. Isso foi devido ao seu alto rank de Magic Resistance, Magic Resistance Rank A. Com isso, ela conseguiu resistir a um nível de magia tão alto quanto a um de selo de comando, mesmo que temporariamente. Pois ela mesma disse que não conseguiria resistir a um segundo selo. O mesmo aconteceu com a Sofa em Fate Apócrifa. Por fim, ainda temos um segredo por trás do selo de comando. O seu verdadeiro objetivo, aquilo para o qual os selos de comando realmente são usados, se revela apenas no final da guerra. Onde o vencedor da guerra pode forçar o seu servo através dos selos para matar a si mesmo. Dessa forma, todos os sete espíritos heróicos serão oferecidos ao Grau, que pode assim finalmente abrir um portal para a raiz. Como já vimos anteriormente, esse ato de ordenar o servo a se matar, deu certo já. Bem pessoal, é só isso por hoje. Esse foi apenas um vídeo mais curto, um complementar a mais para a nossa série de lore. Eu espero que tenham gostado do vídeo, novamente, caso tenham gostado, deixem o seu like. E não se esqueçam de ir no nosso perfil do Instagram e no Twitter, onde a gente posta bastante coisa legal e está tentando manter uma boa atividade. Trazendo conteúdo exclusivo lá para vocês. E é isso, o Charge vai ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.